Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Hoje vamos falar sobre a reviravolta, as imagens que Dino esconde. Por que o Dino está escondendo as imagens? Interessante porque, a princípio, a CPMI pediu as imagens, o Dino mentiu dizendo que as imagens só poderiam ser liberadas pelo STF. O Alexandre de Moraes olhou e falou olha, a gente pode liberar as imagens, não tem nada aqui que impeça as imagens ser liberadas. Aí o Dino disse, ok, então a gente vai liberar. E parece que não liberou. E aí? Queixa crime contra o Dino? O que essa CPMI vai fazer? Vamos falar sobre isso. E também fazer um giro de notícias dos acontecimentos atuais. E mais tarde, nós faremos um vídeo sobre o cerco está se fechando para o Bolsonaro. Eles estão querendo prender o Bolsonaro a qualquer custo. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Então vai chegando aí, dando o seu joinha. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível? Vamos lá? Preparado para compartilhar? Quero que todos vocês compartilhem, no mínimo, com três grupos. No WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Facebook. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos lá? Vou dar cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito obrigado aí pelo seu trabalho. Muito obrigado pelas novas dez mil, nove dez mil pessoas que estão inscrevendo no canal. Obrigado a você que tem se tornado membro. O clube de membros está aí. Muitas pessoas entrando. Muito obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar para você que não é somente derrotas. Nós tivemos uma vitória contra a esquerda essa semana que foi pouco falada. O Kim Catacoquinho, eu sei que muitas pessoas vão falar assim, Ah, mas Fábio, eu não gosto do Kim Catacoquinho. Ah, Fábio, eu não gosto. Cara, gostar, não gostar, isso aí é... A gente tem que ter maturidade política. Se o cara está fazendo algo que é bom para o Brasil, eu vou gostar do que foi feito, não necessariamente dele. Eu votaria para ele, para alguma coisa? Provavelmente não. Mas se fosse um esquerdista e ele, eu prefiro votar nele, né? Mas olha só isso aqui que aconteceu. Eu vou explicar para você. Uma vitória aí, nossa aí. Encerrada a votação. Aprovado o parecer por 36 a 16. Presidente, um minuto como autor. Tenha palavra, Vossa Excelência. Só para agradecer aos colegas a aprovação desse importante projeto de decreto legislativo. A gente consegue não só garantir a segurança da sociedade, né? Que não vai se ver obrigada a ser atendida no SUS junto com criminosos de alta periculosidade. Não vai ser obrigada a dividir leitos no SUS com criminosos de alta periculosidade. Mas também da segurança desses próprios internados hoje que estão em hospitais psiquiátricos de custódia. Que, aliás, estive ao redor do país visitando vários deles. E essas atrocidades que são narradas aqui, que aconteceram em Barbacena, não acontecem nos hospitais psiquiátricos de custódia. É uma ofensa, inclusive, ao Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria e a todos os profissionais de saúde que atuam em equipe multidisciplinar dentro desses hospitais. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas. Bom, o que aconteceu aqui, pessoal? O Kim Kataguiri, ele lutou contra essa loucura da esquerda. A esquerda queria que todas essas pessoas que sofrem de algum problema mental, né? Essas pessoas que são prisioneiros, bandidos, né? Pessoas que são psicopatas, sociopatas, que eles fossem soltos, né? E cuidados no SUS, ou seja, que fossem pacientes do SUS, que fossem cuidados do SUS e não necessariamente ficassem presos aonde eles deveriam estar. Mas eles fizeram isso, como a esquerda sempre faz, sem nenhum debate com os psiquiatras, nenhum debate com o público, né? Com os especialistas. Eles simplesmente, como a esquerda sempre faz, tiraram a ideia de um peido e quiseram colocar isso. Isso colocaria nas ruas 5 mil, quase 5 mil criminosos perigosíssimos. Porque essas pessoas são pessoas que sofrem de problemas. Então, o que acontece? Eles nem sabem que são criminosos. São pessoas que seriam perigosíssimos na rua. E seria um perigo para eles, porque os familiares sabem que os filhos, parentes, tios, etc. têm problemas. Então, eles estão no lugar nesse momento para não somente proteger a sociedade deles, para também proteger eles da sociedade. Porque eles são pessoas que, verdadeiro, são doentes. Então, o petismo maluco que existe hoje no Brasil, eles simplesmente queriam colocar essas pessoas no mesmo leito que você no SUS. Você tem um problema, você ficaria... Então, uma loucura total. Então, o Quinho vem aqui com essa proposta e eles conseguiram a grande maioria para derrubar essa proposta ridícula que a esquerda estava querendo para priorizar. Era priorizar. Seria priorizar. É que eles usam, né? O nosso Brasil. Fazer um negócio pior do que tudo. O Brasil está virando cada vez um lixo. Eles querem o lixo do Brasil, porque se o Brasil piorar, é melhor para eles. Enquanto o pior, é melhor para eles. Porque o petismo à esquerda vive disso, né? Vive dessa loucura total. Então, uma grande vitória aí para a gente, né? Que esses dias têm sido poucas vitórias. Esses dias nós temos sido atacados de todos os lados. Então, todas as vitórias, elas são boas para a gente ver o que está acontecendo. Vamos lá, para você ver os acontecimentos e a gente vai chegar à questão do Dino. Olha só isso aqui. Isso aqui é como as pessoas mudam. Você vê se Reinaldo Azevedo, antes, vandalismo no campo, o MST, é a nossa alcaeda. Então, ou seja, o Reinaldo Azevedo, antes, ele dizia que o MST é como se fosse o Al-Qaeda. Aquele grupo terrorista, um dos piores grupos terroristas do mundo. Essa era a comparação que ele fazia. O MST, grupo terrorista. Aí, agora, que está tendo a CPMI do MST, ele diz Vai terminar por indigência política, moral, ética e intelectual. O que jamais deveria ter começado. A CPMI do MST era só Ricardo Salles tentando aparecer para disputar a prefeitura de São Paulo. Boulos foi mais chutado até por Bolsonaro. Reaças, com bolos, que foi chutado até mais para o Bolsonaro. Reaças da comissão produzida, obscurantismo, misoginia e violência contra pobres. A maioria ali nunca viu um pé de couve ao vivo. Parabéns, deputados. Aí falou Simone Bofim, Fernando Pessoa, etc. Então, você vê o que acontece com a cabeça da pessoa. Esse cara que escrevia mal sobre o PT, agora é apaixonado pelo PT. Esse cara que dizia que o MST era um al-Qaeda, era um grupo terrorista, agora não são pessoas pobrezinhas. Então, você vê a falsidade que existe hoje. A falta de íntegra. A falta de princípios que existe hoje no jornal brasileiro. Então, você já começa a entender o que está acontecendo. Vamos lá. Ministro usa um avião da FAB para curtir folga em aniversário da mulher com Lula e Janja no Pará. O que acontece? Esse tipo de coisa de ministro usando jatos da FAB, ministro passeando para cima e para baixo, gastando dinheiro público. Você já reparou que não sai mais na Globo? Esses escândalos não saem na grande mídia? A grande mídia ainda continua focada um 80%, 90% em Bolsonaro. Eles querem que Bolsonaro seja preso para que eles voltem a focar no Lula. Urgente! Lançamento da PAC derruba ações da Petrobras e leva a Bolsa ao negativo. O Lula diz que o lançamento da PAC é o começo do seu governo. Em outras palavras, o governo do Lula começa oito meses depois. Inacreditável! Lembrando a você que o PAC 1 e 2 foram vergonhosos. Foram PACs que nunca funcionaram. Deixaram rombo do caramba no governo brasileiro. E foi um dos problemas que foi a queda da própria Dilma. Ou seja, foi um grande problema. Ele simplesmente arrombou o Brasil. Mas o que acontece? Tudo que deu errado no passado, eles continuam fazendo para ver se fazer a mesma coisa que sempre o resultado deu errado vai dar certo dessa vez. É mais ou menos isso. Você faz algo que sempre dá errado. E aí o que você faz? Você repete. Você repete. Porque já deu 200 vezes errado, talvez a 201 dê certo. Aí se der errado, você tenta de novo. Por quê? Porque quem está se ferrando é o povo, não é o Lula. Basicamente isso. STF tem três votos para tornar a Zambelli ré, por porte ilegal de armas. Aqui não tem saída. Me desculpa, mas o tanto que eu gosto da Zambelli, acredito que ela fez muita coisa boa, acredito que ela cometeu erro, como todos nós cometemos erros, mas essa ela não tem para onde fugir. Ela puxou uma arma para uma pessoa, mostrou que não tem uma capacidade emocional para ter uma arma. Engraçado, outro dia nós fazíamos uma live e um esquerdista, ele disse que Lula tem uma inteligência emocional muito boa. e eu discutia com as pessoas na live de que não existe esse negócio de inteligência emocional. Então existe algumas pessoas, alguns que não gostam de mim, que são psicólogos, e falaram, você é um imbecil, me xingaram no chat, dizendo que, ah, você não sabe de nada, claro que existe a inteligência emocional e etc e tal. Pessoal, o que vocês têm que entender é que quando eu falo de uma coisa, não é uma opinião aonde eu acordei e está na minha cabeça. Quando eu falo que a inteligência emocional, na minha opinião, não existe, é porque eu leio estudos sobre isso. Eu leio psiquiatras que estudam e fazem análise sobre isso. Não é que o Fábio, da cabeça dele, ele tira isso. Nada a ver. Eu tinha até um vídeo, estava assistindo até um vídeo de um psiquiatra brasileiro, eu acho que era, não sei o que, Cury, Jorge Cury? Não, Jorge Cury, eu acho que é o cara do futebol, sei lá. É um psiquiatra brasileiro, não sei o que, Cury, um dos maiores escritores dessa questão psiquiatra do mundo. E ele falou que ele está até lançando um curso provando para as pessoas que não existe esse negócio de inteligência emocional. Ou seja, muito interessante, qualquer dia eu vou pegar um pedaço do vídeo dele e mostrar para vocês, para vocês entenderem o que eu tinha falado. Então, o caso aqui da Carla Zambelli, ele é muito simples. Ela puxou uma arma. Você, quando você tem arma, eu tenho arma, eu sou pró-arma, você não pode puxar a sua arma em situações como o que ela fez. Sem contar que era ali que investe para a direção, você nem armado poderia estar. Ou seja, ela, nesse caso, vai se ferrar. E vai se ferrar. E tem logo o caso também do hacker. Ou seja, ela realmente entrou numa furada que, vamos orar por ela, porque a situação está preta. E a gente não pode dizer que isso aqui é uma perseguição política, porque não é. Me desculpa, mas isso aqui não é. Marca o início do terceiro mandato, diz Lula, sobre o novo PAC. Quer dizer, o Lula, o cara, o ex-prisioneiro, o Lula, que agora tem sua marmita e passa o mundo todo visitando e comendo e reclamando da comida para onde ele passa, ele diz que agora marca o começo do terceiro mandato. Meu amigo, nós estamos no mês 8, meu filho. Estamos em agosto. E agora que começa o seu mandato, bom. Não sei, porque até agora você não fez nada de bom. Até agora o Brasil está simplesmente como caranguejo, andando para trás. É só o que o Lula fez até agora. Metroviários decretam greve por tempo indeterminado, com 100% da frota parada. Lula é uma decepção. Cara, sensacional. As pessoas vão fazer. A pessoa fala assim, mas Fábio, eles estão fazendo greve em São Paulo. Vai prejudicar o Tarcísio. Meu amigo, eu quero que mais façam greve. Essas greves, elas vão levantar uma vontade para que mais e mais pessoas façam greve. Quando eles verem que realmente não tem picanha, que realmente a Bolsa Família foi cortada. Agora, por exemplo, tem que botar no contexto. Botou um programa de ozônio-terapia no SUS e agora botando candomblé no SUS. Pelo amor de Deus, galera, entenda uma coisa. Eu respeito todas as religiões. Todas. Eu não quero saber que religião você faz. Eu respeito todas as religiões. Agora, o que eu não respeito é quando você tem pessoas que são charlatões. O cara que usa a religião para se aproveitar das pessoas. O cara que usa a religião para arrancar dinheiro de pessoas, vendendo curas, vendendo coisas que são totalmente ridículas. E, por exemplo, o Estado, ele é laico. Eu não quero no SUS nem a cura através de candomblé ou a cura através da igreja. O SUS tem que ser um lugar de hospital onde a medicina, a ciência, seja aprovada. Não era isso que os petistas falavam? Que era de ciência, ciência, ciência. Agora a gente vai botar o quê? Grupos de reza no SUS para curar? Pode ter grupos de reza para orar para quem quer orar. Mas a cura tem que ser a ciência. Entendeu? E nenhuma das duas coisas estão cientificamente provadas que curam nenhuma outra coisa. Então a gente tem que ver o absurdo que é o governo petista. Um absurdo total. Então deixa eles fazer greve. Que faça mais. Governo Lula prepara mudança em lei para limitar poder de militares. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Novo texto veda operações de garantia da lei e da ordem. E é alternativa à proposta petista de mudar o artigo 142 da Constituição. Isso aqui foi um pouco mais cedo no ano. Eu quero explicar isso aqui. Olha aqui. PT busca mudar o artigo 142 da Constituição e restringir militares em cargos civis. Partido se mobiliza por PEC que altera dispositivo usado por bolsonarista para pedir intervenção. Proposta também proíbe a participação de membros da ativa nos cargos públicos. Vamos entender aqui dois pontos. Um ponto. Quem pedia intervenção não eram bolsonaristas. Eles eram intervencionistas. Os intervencionistas pediam a intervenção. Os intervencionistas criaram uma mentira dizendo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí foi uma criação dos intervencionistas que são meia dúzia de gato pingados que precisavam do apoio do bolsonarismo. Então eles iludiram os bolsonaristas, enganaram os bolsonaristas para virem com eles, para abraçar a Ana Priscila e para abraçar a companhia que estão aí. Por isso que muitos se ferraram, foram para a Basília e estão presos hoje porque deram ouvidos aos falsos bolsonaristas. Isso que aconteceu. Mas o interessante aqui também, nessas duas matérias, da Folha de São Paulo, por exemplo, falar o seguinte. Governo Lula prepara mudança em lei para limitar poder de militares em crise. Então, por exemplo, eles querem mudar, limitar o poder. Aí fala assim, novo texto, veta operações. Olha só. Veda operações de garantia da lei e da ordem. E alternativa à proposta petista de mudar o artigo. Então, peraí, o STF dizia que o 142 não tinha nada a ver com isso. Mas o Lula vê de maneira diferente. O Lula vê que realmente eles poderiam usar o 142, as forças militares, quanto eles quisessem usar. Então eles querem mudar. Por que você quer mudar? Por que você quer tirar o limite? Você quer limitar por quê? Porque tem poder. Porque constitucionalmente poderia ter feito algo. Então eles querem mudar isso. É interessante o que eles falam agora, né? Agora eles querem mudar. Só que lá em 2020, a Suprema Corte já tinha decidido, né? Que o 142 não seria prerrogativa das forças armadas. Então isso já tinha sido decidido pelo STF. Esquisito o Lula ter tanto medo disso. Expedião, amém, será o relator da PEC que busca limitar poderes do STF. Então a gente pode até fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Então voltou a ação, voltou a ser questionado a essa PEC que busca limitar poderes do STF. Quem é que está aqui e você gostaria que os poderes do STF fossem limitados? Bota a mãozinha, Rosane, eu quero ver. Aqui não é ainda aquela PEC kamikaze, aquela PEC sensacional, aquela PEC que iria mudar realmente algo. Mas essa PEC aqui, melhor do que nada, ela é simplesmente uma PEC que prevê que os juízes não poderiam tomar decisões sozinhos. Então, por exemplo, se fosse uma decisão do STF encontrar que uma lei que está sendo passada, ele quer mudar a lei ou achar a lei inconstitucional, ela não poderia ser feita com uma decisão de um juiz só. Por exemplo, voltou a tramitir no Senado Federal a proposta da relatoria do senador Espirião Amin, propõe medidas como definição de prazos para pedido de vista em processos judiciais e exigências de maioria absoluta de votos dos membros para suspender a eficácia de leis e de atos normativos de amplo alcance. O objetivo, segundo o senador, é brecar decisões unilaterais monocráticas. Ou seja, já é algo bom. Você proíbe as decisões monocráticas. Então, se a decisão, vocês querem dizer que isso ou aquilo é inconstitucional, tem que ser uma decisão de maioria no plenário e não algo monocrático. Eu acho que a PEC deveria ir mais adiante e mostrar que teria que ser definido que o STF só poderia fazer questionamentos constitucionais e não julgamentos, não julgamentos de causa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está passando aqui por situação complicada. Eles querem prender o presidente Donald Trump como querem prender o Bolsonaro. É o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. O que acontece? Se o presidente Donald Trump for preso e existe somente uma chance de deixá-lo inelegível, que eles prendam ele dizendo que ele foi o responsável pela invasão do Capitório, isso aí poderia deixá-lo inelegível? Aí você fala, mas Fábio, é só chegar na Suprema Corte, que a Suprema Corte vai e reverte isso, que temos a maioria conservadora. O problema é que a Suprema Corte americana, eles não revêm casos criminais. Por exemplo, o cara é culpado ou é inocente. Eles não veem isso na Suprema Corte. Isso não chega à Suprema Corte. O fato, o crime, não chega na Suprema Corte. O que chega na Suprema Corte é se você debater ou você levar questionamento sobre a Constituição. Então, se é uma questão de alguém que foi preso, isso aí o cara foi preso por A, B e C, isso não chega à Suprema Corte, só chega à Suprema Corte se você questionar algo que você passou no processo aonde foi algo inconstitucional. Então, eles precisam pegar a Constituição e dizerem para você se aquilo ali é constitucional ou não. Então, é essa coisa. Então, isso aí deveria ser feito no Brasil também. Zanin vai contra argumentos de Moraes e determina soltura de jornalista. Maria Aparecida de Oliveira, de 73 anos, estava presa em Alagoas desde 21 de julho. Uau, Zanin batendo de frente com Alexandre de Moraes? Eu vou fazer até um vídeo sobre isso depois, talvez amanhã, hoje à tarde também. Porque é muito interessante. Eu falava para vocês que a gente tem que entender e fazer uma análise mais madura quando se trata disso. Se não fosse o Zanin, seria alguém pior que o Zanin. O Zanin, que era advogado do Lula, eu concordo totalmente que não deveria estar no STF, mas nós não temos escolha. Então, o Zanin seria melhor do que, por exemplo, o Flávio Dino. Por quê? O Flávio Dino é ideológico. O Zanin não é ideológico. Ele não foi escolhido por ideologia, ele foi escolhido porque ele soltou o Lula na cadeia. Basicamente é isso. Por um favor. Um favor. Então, isso aí é muito melhor do que a gente colocar alguém totalmente com ideologia esquerdista, ideologia progressista, etc. Então, esse sempre foi o meu argumento. Eu não digo que ele será bom, mas eu digo que ele será menos pior do que poderia ser o próximo. Então, você vê aqui, por exemplo, essa decisão, você vai ter que concordar comigo que o Zanin acertou, batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Ah, isso vai ser uma briga boa. Será que o Zanin entrou para bater de frente com o Alexandre de Moraes? Vamos fazer uma live sobre isso. Marco Rogério sobre CPMI. Governo tenta esconder algo que está no âmbito da investigação. Membro do colegiado, senador da oposição, critica a cortina de fumaça criada pela ala globalista. Aqui. Oposição aciona PGR contra Dino por não fornecer imagens do 8 de janeiro. O que acontece? O que acontece é que nós precisamos que algo seja feito. Porque o Fábio Dino está escondendo as imagens. E ele tem que liberar todas. Todas as imagens têm que ser liberadas. Porque na última vez que o Lula falou que alguém abriu as portas, o general G. Dias, o braço direito do Lula, o ponho Carvajal brasileiro, ele botou as imagens sob sigilo. Quando as imagens foram vazadas, o primeiro que caiu foi o G. Dias. Agora que dizem que as imagens do Ministério da Justiça podem mostrar algumas coisas, porque o Flávio Dino disse que ali não estava, que ele não estava vendo, então se imagens mostrarem que ele estava ali olhando para aquilo tudo e comemorando como se fosse o gol do Brasil, aquilo ali faria, traria a queda do Flávio Dino. Poderia trazê-lo. E a questionamento que nós temos é por que ele não mostra. Por que ele disse que o STF não deveria, não iria fazer isso ou aquilo. E o próprio Alexandre de Moraes desmende dizendo, não, pode assistir. Agora, uma vez liberada, por que só libera as que ele quer? Por exemplo, aqui tem umas coisas aqui. Vamos lá ver essa aqui. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Dino está escondendo algo. Flávio Dino só enviou para a CPMI do 8 de janeiro imagem de duas câmeras do MJ. Isso mesmo. Duas. Deve ter entre 30 e 50 câmeras dentro do Ministério da Justiça. Mas Flávio Dino só enviou imagens de duas. Isso é um total de respeito com o Parlamento brasileiro, em especial com a presidência da CPMI, de Arthur Maia. Isso é uma verdadeira desmoralização. Aí a questão agora é o que vai ser feito. Falar até papagaio fala. A gente quer saber o seguinte. Vamos botar uma queixa-crime contra o Flávio Dino? Queixa-crime contra... Ele está querendo aí... Como é que a gente fala? Atrapalhar a justiça? Atrapalhar investigações? Vamos botar aí queixa-crime contra ele? Obstrução, né? A palavra certa. Obstrução de justiça? Vamos botar. Cadê a direita fazendo alguma coisa? Vamos para cima. Porque ele tem que mostrar todas as câmeras. E essas câmeras já estão sendo... Perícias sendo feitas nas câmeras, nas imagens das câmeras, para saber se realmente ele tem ali as imagens daquelas duas câmeras, que não foi cortado. Então tem que mostrar mais. Nós precisamos de todas as imagens, precisamos saber se Flávio Dino estava falando a verdade ou se Flávio Dino mentiu. Isso que a gente tem que entender. Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho vamos fazer um vídeo falando sobre... É, terminando isso aqui, espera um pouquinho, vai aparecer aqui agora. Já entra nessa outra aí. Daqui a pouquinho vai começar. E você já bota o seu joinha, já marca lá. Por quê? Porque a gente vai falar também sobre o cerco se fechando em cima do presidente Bolsonaro. nós iremos mostrar, fazer muitos vídeos para que a narrativa não se espalhe, tá? Então já entra, já marca lá e já fica preparado, porque daqui a pouco começaremos o outro, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.